Fala, pessoal! Professor Eduardo, mais uma vez, com vocês, trazendo o melhor da informática para concursos. Hoje, de forma especial, vamos trazer conteúdo da PM Sergipe. Você que vai fazer o concurso da PM Sergipe, está se preparando para esse concurso, fica com a gente até o final, porque eu vou trazer muitas dicas importantes para você que está aí no seu conteúdo, no seu edital. Então, fica com a gente aqui, porque tem muita coisa bacana para você poder aprender com a gente aqui hoje. Pegue um papel, uma caneta, pegue alguma coisa que dê para você poder anotar, para você poder não passar despercebido em nenhuma dica, ok? Bora lá, então, para a nossa primeira questão aqui na tela? Vamos lá, primeira questão aqui, vamos ver. No que se refere à lixeira do Windows, assinale a alternativa correta. Então, estou falando aqui sobre lixeira, ok? Que é um assunto aí que está no edital, que é super importante você entender. Vamos lá. Os arquivos excluídos sempre ficam armazenados na lixeira, até que esta esteja totalmente ocupada. Vamos lá. Os arquivos excluídos sempre ficam armazenados na lixeira, até que esta esteja totalmente ocupada. Será que isso está certo ou está errado? Será que essa aqui é a alternativa correta que nós temos? Não, essa alternativa está incorreta, porque ele fala que os arquivos excluídos sempre, cuidado com as palavrinhas mágicas, sempre, né? As palavras que induzem a verdade, sempre é correto, no sentido de totalmente, essas palavras te induzem situações que tem que estar realmente muito certo para a alternativa, de fato, no final ser correta, né? Então, sempre, totalmente, exclusivo, são palavras fortes em uma frase que você deve prestar atenção em relação a isso. Então, quando ele fala que os arquivos excluídos sempre ficam armazenados na lixeira, jamais, isso não é verdade, tá? Arquivos, por exemplo, tem arquivos que eles são excluídos e eles não vão para a lixeira, inclusive. Eles são apagados de forma permanente, eles não ficam na lixeira, eles são apagados de forma permanente, nem para a lixeira eles vão, tá? Então, isso aí é algo importante para você poder entender. Então, isso aqui está errado. Deixa eu pegar meu... Cadê o meu... Opa, aqui, o meu apagador, depois eu vou poder apagar isso aqui. Ao deletar um arquivo em unidade removível, este sinal é excluído permanentemente. Olha aí agora. Eu acabei de falar aqui na letra A que nós temos situações onde você vai ter arquivos que não vão para a lixeira e vão ser excluídos de forma permanente. Acabei de falar para vocês isso aqui agora, não foi? Então, ele está falando na letra B. Olha, ao deletar um arquivo em unidade removível, este será excluído permanentemente. Será que está certo ou será que está errado isso? Isso aqui está correto. Essa é a nossa alternativa correta que nós temos. Por que, professor? Quando ele fala para a gente aqui, pessoal, de unidade removível, o que significa isso, então? Toda e qualquer unidade removível que você exclui algum arquivo ou alguma pasta, ele é excluído de forma permanente e não vai passar pela lixeira. Dá um exemplo para mim, professor. Te dou um exemplo agora. Quando você coloca o seu pendrive no seu computador, ele é reconhecido como unidade removível. Quando você coloca o seu celular plugado no computador, ele também é reconhecido como unidade removível. Quando você coloca lá o seu iPhone, iPod, o que for lá, plugado, o seu HD externo, plugado no seu computador ali, cria-se, então, uma unidade removível. Se você for lá no explorador de arquivos ou no Windows Explorer, onde aparece lá C2 pontos, D2 pontos, você vai ver que aquela unidade que você plugou criou-se, então, para você uma nova unidade lá. Isso significa que qualquer tipo de arquivo ou de pasta que você excluir da unidade removível, ela vai ser excluída de forma permanente e não vai passar pela lixeira. Isso aqui você precisa de entender, ok? Então, isso aqui é uma dica importantíssima para você. Todos os arquivos que estão em unidades removíveis, eles são excluídos de forma permanente, tá? Isso aí é importante que vocês gravarem isso aí também. Beleza, então, não vai passar pela lixeira aqueles arquivos que foram excluídos de forma, em algum tipo de unidade removível. Beleza, pessoal, vamos na letra C. Olha, ao restaurar um arquivo que está na lixeira do Windows, sabemos que essas alternativas aqui agora já são erradas, mas nós vamos entender por que que está errado, ok? Ao restaurar um arquivo que está na lixeira do Windows, ele deve voltar para a pasta onde estava antes de sua exclusão. Mas, olha, se a pasta original não mais existir, o arquivo não poderá ser restaurado. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, vamos supor que você tinha dentro de C2. uma pasta chamada Monster. E dentro da pasta Monster você tinha um arquivo chamado informática.docx, o arquivo do Word, por exemplo. Aí o que aconteceu? Você foi lá, excluiu, então, o arquivo informática.docx, esse arquivo foi para a lixeira. Beleza. Só que depois você foi lá e excluiu também a pasta Monster. E a pasta Monster foi para a lixeira. só que agora você quer restaurar o arquivo informática.docx que está na lixeira. Ele está falando o seguinte, quando você quiser fazer essa restauração então desse arquivo, cliquei em cima de informática.docx e eu vou mandar restaurar, ele está falando que não será possível fazer a restauração porque a pasta original onde esse arquivo estava, ela não existe mais, então você não vai conseguir fazer a restauração então deste arquivo agora da lixeira e voltar ele para o estado original que ele estava antes. Isso aí é errado, por quê? Toda exclusão que você faz de arquivo ou de pasta no Windows, o Windows grava o endereço aonde estava, aonde estava originalmente aquele arquivo ou aquela pasta. E quando você manda restaurar aquele arquivo ou aquela pasta, o Windows vai restaurar exatamente para o local aonde ele estava anteriormente. Se você simplesmente clicar em cima do arquivo ou em cima da pasta e clicar em restaurar. Então ele vai refazer mesmo não mais existindo aquela pasta anterior aonde esse arquivo estava antes, ele vai refazer o caminho e vai criar as pastas que tiveram que ter sido criadas, subpastas, etc., e vai formar o mesmo caminho aonde aquele arquivo ou aquela pasta estava anteriormente. Então isso aqui está errado por esse motivo, mesmo mantendo mais a pasta aonde aquele arquivo estava, ou o Windows quando você manda restaurar, ele cria novamente esse caminho todo para você novamente. Isso aqui é importante. Outra coisa importante sobre lixeira, falando sobre restauração também, que você pode restaurar o arquivo ou a pasta dessa maneira, só clicando em cima dele e clicando em restaurar, mas você também pode escolher, se você quiser, o local aonde você quer restaurar então aquele arquivo ou aquela pasta. Eu quero pegar esse arquivo informática.docx, eu não quero clicar em restaurar e ele fazer o caminho lá e colocar de novo esse arquivo informática.docx dentro da pasta Monster, igual eu expliquei para vocês anteriormente, eu quero colocar na minha área de trabalho, então eu posso clicar em cima do arquivo e escolher também um local que eu quero restaurar aquele arquivo. No caso da questão aqui, ele está falando um processo de restauração automática, que você clica em cima do arquivo e clica depois só em restaurar. Aí esse processo é o que eu falei com vocês aqui na questão. Mas você tem a possibilidade também, não pode esquecer disso, que você pode restaurar um arquivo ou uma pasta em um caminho que você deseja, um destino que você deseja também, ok? Letra D, somente podem ser recuperados a lixeira os arquivos com extensão cadastrada para recuperação? Jamais, isso aqui está totalmente errado, que não tem nada a ver isso. Qualquer tipo de extensão de arquivo você pode restaurar, não tem um arquivo que você tem que cadastrar a extensão para você poder fazer a restauração dele, né? Então isso aqui está muito errado. A lixeira não ocupa espaço do disco rígido, indicando apenas que arquivos foram excluídos. Errado também, todo e qualquer tipo de lixeira que nós temos hoje dentro do Windows, ela ocupa um espaço sim. Geralmente o espaço da lixeira por padrão é cerca de 2 GB. Pessoal, como é que eu faço para poder ver o tamanho da minha lixeira no meu computador? Basta clicar com o botão direito em cima da lixeira e em propriedades e você vai lá ver então que você vai ter um tamanho específico lá. Ah, professor, está 2 GB aqui e eu quero aumentar e eu posso? Pode, você pode aumentar para o tamanho que você desejar. Colocar 4, 5, 10, não sei. Esse espaço que você coloca ele está também embutido no espaço do seu HD. Então quanto mais espaço você tira para poder usar para a lixeira, você está consumindo espaço do seu HD, só para você poder saber sobre isso, ok? Então você pode aumentar ou diminuir o tamanho do seu lixeiro. Isso aqui é flexível e é sem problemas. E inclusive, por ter essa ocupação de espaço da lixeira, uma outra coisa importante que você deve saber também é que quando você faz exclusão de qualquer tipo de arquivo ou pasta que tem um tamanho maior do que o tamanho da lixeira, esse arquivo também ele é excluído de forma permanente. É como se você tivesse uma lixeira de 2 GB e quisesse excluir por exemplo um arquivo de 3 GB. como você vai colocar um arquivo de 3 GB dentro de um espaço que só tem 2? Você não vai conseguir colocar isso. Então por esse motivo uma outra forma também da exclusão do arquivo ser feito de forma permanente é você então quando você exclui um arquivo ou pasta e esse arquivo ou pasta ele tem um tamanho maior do que o tamanho da lixeira. Então dessa forma o arquivo e pasta vai ser excluído de forma permanente. Então grave essas dicas sobre lixeira gente é um conteúdo que aparentemente é simples mas tem muitas informações e dicas que eu dei para vocês aqui que pode ser que você não saiba. Então anote isso aí porque se você vai fazer esse concurso da PM Sergipe ou qualquer outro concurso em carreiras policiais a parte de Windows sempre ela vai ter e sempre vai ser cobrada também essa parte de lixeira para vocês poderem estudar. Então anotem para poder servir para outros concursos também em casa você vai fazer também outros concursos de carreiras policiais também. Ok? Bora então? Então isso aqui é a questão de lixeira que eu queria trazer para vocês e discutir esses pontos aqui com vocês. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. No Windows o uso frequente do HD com gravações e deleções vai espalhando o conteúdo dos arquivos em várias partes do disco gerando uma queda de performance. Para corrigir esse problema e reagrupar os blocos dos arquivos utiliza-se a função restauração do sistema status e configuração do backup monitor de desempenho limpeza de disco desfragmentador de disco qual seria a resposta correta quando então eu quero fazer o que? Eu quero na verdade corrigir problema para poder reagrupar os blocos de arquivos aqui que estão espalhados dentro do meu HD onde você vai fazendo gravações deleções de arquivos ou seja grava uma coisa depois deleta alguma coisa muda alguma coisa de lugar para outro você vai gerando então espalhando o que eu chamo de conteúdos em várias partes do disco e dessa forma você vai afetando a performance então da máquina por que professor? porque acontece exatamente isso olha quando você tem situação dessa que foi falado ali você tem aqui o seu disco e você tem várias partes do disco aonde você vai gravar informações você quando seu disco está limpo não tem nenhuma informação gravada nele só está o sistema personal vamos supor que o sistema personal seu está aqui beleza o preenchimento do seu sistema personal está aqui agora todo o restante aqui é relacionado a arquivos que você vai gravar ou vai instalar ou você vai mudar deletar e aí à medida que vai passando o tempo o certo é se eu vou gravar mais uma ou outra coisa ele grava aqui para mim vou gravar outra coisa ele vem e grava aqui para mim vou gravar uma outra coisa ele vem e grava aqui para mim e assim vai fazendo com todo o meu disco está vendo vai todo o meu disco só que na prática as coisas não são lindas dessa forma igual eu estou te mostrando aqui no disco o que acontece você gravou um arquivo lá agora ou gravou um programa só que agora você deletou ele aí você deletou e você não tem mais então a gravação nesse espaço do disco esse espaço aqui é como se ele ficasse inútil até então então o sistema profissional vai tentar gravar então uma outra informação que você queira um novo arquivo por exemplo que você criou não vai ser nesse espaço em branco vai ser um outro espaço em branco que ele tem lá que está livre para poder fazer a gravação e aí dessa forma você vai gerando o que nós chamamos buracos aqui vão gerando vários buracos vazios que não são preenchidos porque o sistema profissional está procurando outro tipo de espaço que ainda não foi ocupado e vai gerando vários buracos com isso o que acontece quando você vai fazer um processo de busca de um arquivo ou de uma coisa na máquina ele vai ter que passar por todos esses espaços mesmo estando vazio não tendo lá nada ele vai ter que passar por ali para poder verificar se existe uma informação ali se eu quisesse buscar por exemplo essa informação aqui só para você poder entender se eu quisesse buscar essa informação eu comecei aqui então o sistema profissional ia buscar aqui nessa parte depois nessa teoricamente como essa aqui não tem nada nela ou seja ele teria que pular concorda? teria que vir diretamente para cá só que ele não faz isso ele checa essa parte também ele checa também as partes que não tem nada mesmo sabendo que às vezes não tem nada por que professor disse isso aqui? porque ele entende que não é vazio que essa parte está ela não está ocupada e para ele isso aqui tem sentido é como se você estivesse procurando uma pasta você tivesse 100 pastas ali para poder procurar só que dentro das 100 pastas você só tem informações pessoais de algum funcionário por exemplo na pasta 10 na pasta 56 e na pasta 96 então se você for fazer um processo de busca todos os restantes das pastas da 1 até a 100 você tem apenas 3 pastas que existem conteúdos igual está aqui está vendo? você só tem 3 pastas que tem conteúdo só que você quando for procurar a informação das pessoas você vai ter que procurar nas 100 pastas porque as 100 pastas estão ali para você poder olhar você não sabe qual pasta que tem informação e qual pasta que não tem informação é a mesma coisa no sistema profissional quando ele faz a busca e com isso você vai demorar um tempo muito maior para poder fazer a busca então daquela informação se eu pegar agora você aonde você está procurando as pastas retirar as 97 pastas que não tem nada dentro dela só está ocupando o seu tempo ali de procura de você e deixar só 3 pastas e eu falar com você assim ó vá lá e procure a informação do Eduardo vai estar em uma das 3 pastas não vai ser muito mais rápido você encontrar para mim? vai ser muito mais rápido você encontrar para mim dessa forma então é exatamente isso que nós temos no sistema profissional e qual que é o nome da função que faz isso? é o desfragmentador de disco ele desfragmenta mesmo desfragmenta é pegar os espaços vazios e colocar eles reordenados novamente reagrupados de forma que o sistema profissional agora ele possa vir aqui agora olha que interessante e aí uma situação dessa ele vai reagrupar é como se ele colocasse e pegasse todas as gravações que você tem lá onde que tem gravação ele coloca para você um do lado do outro então é como se pegasse aqui eu tinha 3 espaços ocupados não é isso? olha lá coloquei os 3 espaços aqui que estão ocupados os restantes estavam vazios concorda? só que agora quando ele for buscar então as informações só vai buscar nessas 3 espaços aqui porque os outros ele tem a certeza que agora ele não tem nada gravado não é um espaço vazio apenas ele tem a garantia pelo regrupamento que ele faz aqui ó que não tem nada gravado ali então a performance ela fica muito mais rápida de poder buscar informação de poder gravar uma informação é muito mais rápido isso acontecer na prática tá? e aí você precisa entender isso aqui entender não só o conceito que é o desfragmentador de disco mas como que funciona espero ter ficado claro aí pra vocês ok? uma outra coisa que eu queria passar pra vocês também aqui ó é a parte da restauração do sistema é um outro recurso que você tem aqui no sistema operacional que é muito utilizado aqui na prática que é a restauração do sistema vamos supor que você instalou por exemplo um programa no seu computador e depois que você fez a instalação desse programa começou a perceber por exemplo que a sua máquina começou a ficar lenta as coisas começaram a ficar lenta e o primeiro conceito que nós temos é o seguinte ah vou ter que formatar meu computador e tá muito lento e tá muito lerdo né uma hora ele tava rápido e de repente ah meu computador tá com vírus né então às vezes tem situações onde você instala algo na máquina e aquilo pode acontecer alguma coisa pode até ser um vírus um malware aí que foi instalado a sua máquina e você não sabe tá sabendo como resolver esse processo então ao invés de você mandar formatar a sua máquina por completo você pode mandar restaurar o sistema o que que é restaurar o sistema professor é eu voltar voltar então a um estado anterior aquele aquele estado que eu estou atual então eu estou atual ou seja depois que eu instalei esse programa que as coisas começaram a ficar ruins não é isso então eu vou lá em restauração do sistema eu vou então restaurar um ponto anterior porque o próprio Windows gente ele vai criando pontos de restauração que nós chamamos amigo você vai instalando as coisas vários pontos vão sendo criados aí eu quero voltar um ponto por exemplo lá por exemplo lá em daqui dois meses atrás eu posso às vezes voltar num ponto de restauração dois meses atrás porque eu tenho certeza que há dois meses atrás a minha máquina estava novinha estava filé como se diz estava tudo funcionando bacana então eu posso ir lá naquele ponto há dois meses atrás clicar nele e automaticamente o próprio Windows Sistema Profissional ele vai fazer a restauração de todo o seu sistema ali para aquele ponto né há dois meses atrás professor mas eu perco alguma coisa algum arquivo que eu criei alguma coisa assim lembrando que quando você volta a um ponto de restauração aqueles programas aquelas instalações que você fez depois daquele ponto todas elas vão ser perdidas porque ele vai voltar naquele estado atual há dois meses atrás se há dois meses atrás você instalou um programa depois né e está utilizando aquele programa não vai estar mais instalado na sua máquina porque ele voltou naquele estado de dois meses atrás naquele estado de dois meses atrás você não tinha nada instalado por exemplo você não tinha instalado aqueles cinco programas que você instalou depois então sua máquina vai estar naquele estado mas você não pede nenhum tipo de arquivo nenhum tipo de informação pessoal que você gravou nada é perdido o que é mexido na sua máquina gente é apenas voltado para a parte do sistema profissional arquivos do sistema profissional e programas que foram instalados ali na sua máquina ok e com isso você pode ter economia de financeira vamos dizer assim em vez de você levar por exemplo seu computador para poder formatar por exemplo em algum lugar você pode trabalhar com pontos de restauração e postergar um pouco mais essa questão da formatação e muitos dos casos isso resolve na prática muitos dos casos eu cheguei a ficar quase que um ano na verdade sem poder formatar o meu computador fazendo esse tipo de coisa lógico chega um tempo que é até bom para a saúde vamos dizer assim da máquina é bom que você faça uma restauração porque por mais que você use desse fragmentador de disco por mais que você use esses pontos de restauração às vezes é bom você dar aquele ar novo é como se você trocasse o óleo do carro então o óleo está lá está funcionando e tudo está legal mas sempre é bom você dar aquele ar de novo de novo para o motor do carro colocando um óleo novo a mesma coisa da máquina dar uma formatação básica para a máquina também então esses detalhes aqui são muito importantes para vocês poderem entender limpeza de disco também a limpeza que faz a limpeza de históricos limpeza de todos os arquivos que é lixo do sistema operacional ou arquivos que ficam lá e não estão sendo utilizados essa limpeza de disco aqui também é muito usada pelos próprios pessoas que utilizam o Windows para poder fazer uma limpeza aqueles arquivos que ficam lá mortos aquele monte de arquivo temporário que fica lá gravado para você os acessos que você faz na internet muita gente não mexe com isso nem usa nem fica lá não sei quantos meses aqueles arquivos lá ocupando espaço ocupando espaço ocupando uma série de outras coisas aí na sua máquina deixando lentidão e etc ok? bom então é isso aí que eu queria falar nessa questão então eu peguei uma questão gente e olha que eu te dei conceitos aqui de desfragmentador de disco conceito de restauração de sistema e pontos de restauração e te também dei conceitos aqui sobre limpeza de disco em uma única questão a gente pôde abordar todos esses sistemas aí ok? vamos lá ver mais uma questão comigo aqui na tela olha no Windows a tecla PRTN SCRN executa a seguinte função cria uma imagem da tela em PDF imprime uma imagem da tela copia a tela para a área de transferência cria uma imagem da tela no disco C ou apaga o conteúdo da tela esse comando aqui é muito utilizado é o famoso print screen esse PRTN vem de print e o SCRN vem de screen print screen então eu quero fazer o que? um print da tela então eu estou fazendo um print da tela e quando eu faço um print da tela o que eu estou fazendo então de fato eu estou na verdade copiando a tela para a área de transferência o que é a área de transferência do Windows lembrando para você que a área de transferência é como se você fizesse um comando e ela guardasse então esse comando esperando que você faça algum outro por exemplo se você der um print screen é como se eu estivesse copiando a tela para você e aguardando você ir a algum lugar e dar um CTRL V por exemplo então quando você dá um CTRL V ele cola aquela tela aí se você der um CTRL V no Word se você der um CTRL V por exemplo no Paint Blush em qualquer outro tipo de editor de texto ele vai colar então aquela imagem para você então print screen é PRTN SCRN é print screen é a cópia de tela que você está fazendo e ele move pega aquela tela e copia para a sua área de transferência a área de transferência é importante você notar que são os comandos copiar colar recortar desfazer e refazer esses são os comandos que são utilizados as funções que são utilizadas para a área de transferência então eu posso copiar vai para a área de transferência quando eu colo também a área de transferência porque quando eu colo vai para a área de transferência porque eu posso desfazer quando eu vou desfazer ele desfaz aquela colagem que eu fiz pode ser situações dessas que pode estar acontecendo CTRL X que você dá que eu recortar eu estou movendo estou pegando de um lugar e levando para outro quando eu dou um CTRL Z que é para poder voltar ele volta o estado original onde estava anteriormente aquilo então essas funções é importante sempre que falar de área de transferência gente é o copiar o colar o recortar o desfazer e o refazer tá então são essas funções que são aplicadas dentro da nossa área de transferência do Windows beleza mais uma questão aí para a gente ir na tela vamos lá a partir dos ícones e os recursos disponíveis no Microsoft Windows indique a alternativa cujo item pode ser excluído sem afetar o programa pasta ou arquivo que representa então tem letra A esse símbolo aqui eu tenho a letra B com esse símbolo aqui eu tenho a letra C com esse símbolo aqui e eu tenho a letra D com esse símbolo aqui a letra A é uma pasta aqui chamada pedidos a letra B é um arquivo chamado currículo.docx na letra C emitir nota fiscal.exe e eu tenho aqui a letra D um arquivo compactado que é apostilhas.var então qual que é a alternativa aqui aonde eu posso então excluir sem afetar o programa em si seria a letra seria a letra A né a letra A porque professor sempre que você verificar né e tiver por exemplo dentro da de um arquivo de uma pasta né informando pra você uma setinha como se fosse voltando isso indica na verdade atalho todas as vezes que a gente fala sobre atalho a gente tá falando sobre sobre a possibilidade de você excluir algo sem afetar o original então essa pasta por exemplo nós temos aqui perceba que aqui tem uma setinha e essa setinha aqui então ela tá dizendo o que? eu estou remetendo então aqui essa pasta para algum outro local então quando você clicar nessa pasta ela tá remetendo para algum outro local porque você tá colocando um atalho de uma pasta ali em algum lugar essa pasta na verdade originalmente ela não está aqui ela está em outro local que você está indicando ali e outra coisa importante do atalho além dele presta atenção nisso além dele não apagar o original seja lá um atalho que você está colocando para uma pasta um atalho que você está colocando para um arquivo um atalho que você está colocando para abrir uma abertura de um programa qualquer tipo de atalho ele nunca afeta o original seja um programa seja um arquivo ou seja uma pasta ok? isso é super importante para você poder entender isso na prática não afeta tá? então se eu apagar o atalho o original continua abrindo da mesma forma outra impressão errada sobre atalho tem muita gente que acha que atalho só deve ser utilizado na área de trabalho ou na área desktop que você tem ele é mais comum gente ser utilizado sim nessa área desktop porque é onde você acessa as coisas de forma mais rápida concordo perfeitamente mas o que você não pode levar isso para a prova é que é atalho se cria-se somente na área de trabalho não atalho pode ser criado em qualquer parte do seu HD eu posso criar dentro de C2 pontos dentro de uma pasta Eduardo por exemplo dentro da pasta Monster dentro da unidade D2 pontos dentro de uma de uma unidade removível eu posso criar atalhos em qualquer lugar que eu desejar não precisa necessariamente ser na área de trabalho a área de trabalho a área desktop que nós temos é uma área mais comum de se criar então um atalho mas não é a única regra então que nós temos aí ok? e outra coisa errada também já vi isso cair na questão do concurso o atalho então ele é mais lento você abrir aquilo pelo atalho do que abrir diretamente no original jamais não existe essa diferença gente porque o atalho é simplesmente um apontamento de um link clicou ali ou clicou lá no original ele vai abrir no mesmo tempo de um com o outro não tem que o atalho é mais lento do que abrir diretamente no original já vi questões de concurso parecendo isso então lembre-se disso atalho também faz a abertura do arquivo da pasta ou do programa no mesmo tempo do se você estivesse clicando então no original ok? espera só um minutinho que deixa eu só beber uma aguinha aqui que nós vamos continuar rapidinho rapidinho E aí galera tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos sou daqui da Costa Mosa sou policial penal fui um dos primeiros alunos do Davi do Monster lá no começo tudo começou o Monster Concurso abre as portas para a minha vida me deu uma perspectiva de vida se não fosse o Monster Concurso eu não estaria onde eu estou mais isso devo muito a equipe porque igual eu não sabia nada não tinha conhecimento nenhum de direito claro que tem a minha dedicação mas se não fosse por eles eu hoje não estaria aqui e é um sonho estar aqui fico muito feliz honrado além de tudo fiz muito amigo muitos amigos nessa caminhada toda com os professores com a equipe o Robson vai assistir o que é hoje? ah cara vamos ver o que tem alguma coisa boa aí pra ver vamos lá cheguei pegou o controle Robson uma pipoquinha lá cara uma pipoquinha pra gente assistir aqui demorou né filme sem pipoca não é filme não calma calma o que você está pensando isso é a maior plataforma gratuita pra concurso público do Brasil Monster Freaks meu querido é isso mesmo o tal do sofaleiro sem anuidade sem mensalidade simples assim e de graça moleque olha é só acessar www.monsterfreaks.com.br cara vamos lá Olá Robson bem melhor que futebol aulas gratuitas atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais tudo de graça tudo gratuito não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada são vários conteúdos para você mudar de vida em 2021 acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais aqui é Monster tudo nosso e nada deles bora 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 bonto garganta agora refrescada vamos continuar então aí com mais uma questão já vimos então a questão de atalos aqui agora vamos continuar então com mais uma questão aí para você aí na tela bora lá assinada a alternativa correta sobre a área de trabalho remota no sistema profissional Windows 10 é utilizada para conectar a um computador à distância que utiliza qualquer sistema profissional isso está certo ou errado gente se eu estou falando sobre área remota no sistema profissional Windows significa que eu só consigo então me conectar remotamente em um outro computador que tenha o sistema profissional Windows eu não vou conseguir me conectar naquele computador que não tenha o sistema profissional Windows senão eu não vou conseguir estabelecer essa conexão aqui acontecer de uma máquina com outra portanto essa alternativa aqui ela está errada falando que pode ser qualquer sistema profissional não tem que ser o sistema profissional Windows também o computador remoto precisa estar na mesma rede local não precisa estar na mesma rede local você pode estar lá na sua casa e a pessoa por exemplo aqui dentro da Monster e você conseguir fazer essa troca então remota e acontecer não precisa estar dentro da mesma rede local também não os dois computadores devem utilizar a mesma versão do sistema profissional Windows uma outra coisa a primeira letra aqui fala que são sistemas profissionais diferentes eu falei que tem que ser o mesmo sistema profissional Windows não pode ser Linux e Windows por exemplo não vai funcionar aqui agora a letra C ele fala que os dois computadores devem utilizar a mesma versão do sistema profissional Windows não necessariamente eu posso ter lá o Windows 10 com o Windows 8 fazendo essa comunicação aqui acontecer tranquilamente é claro que o sistema profissional tem que ter esse recurso pode ser o Windows 7 então consigo fazer essa parte de área de trabalho remota que sem problemas em versões diferentes também do Windows entre si portanto também está errado não é possível conectar em um dispositivo móvel é sim você consegue se conectar também em um dispositivo móvel sim então está falando aqui que não é possível aqui se conectar e é possível sim conectar em um dispositivo móvel fazendo utilizando a área de trabalho remota do sistema profissional Windows e é lógico agora só pode ser a última vamos ver é utilizada para conectar a um computador a distância que utiliza o Windows pronto é essa aqui que é a nossa resposta correta para essa questão aqui que nós temos beleza então mais uma dica para você sobre conexão remota aí do sistema profissional Windows como que deve como que pode ser feito o que que pode o que que não pode vai gravando as dicas aí para que você não possa se perder nas dicas ok pessoal vamos para mais uma mais uma lá olha no Windows 10 aqui agora é específico do Windows 10 possui o recurso Windows Hello que é uma maneira de se obter acesso rápido aos dispositivos com esse sistema profissional o acesso aos dispositivos pode ser feito por meio de que da impressão digital e do certificado digital do certificado digital e do smartphone do certificado digital e do reconhecimento facial do reconhecimento facial e da impressão digital letra E do smartphone e da impressão digital bom lembrando então que o Windows 10 existe um recurso chamado Windows Hello e o Windows Hello então ele pode então ser uma maneira de obter acesso rápido ao dispositivo com esse sistema profissional qual que é então o acesso que o Windows Hello ele nos permite dar seria o acesso de reconhecimento facial e da impressão digital então olha reconhecimento facial impressão digital que é a parte de biometria inclusive a parte de íris tá? do olhar ele consegue fazer o reconhecimento também pelo olhar e não só pela parte facial também ele consegue fazer também o reconhecimento também através de íris ok? que é através do olhar também aqui e esse recurso só existe no Windows 10 não tem no Windows 8 nem no Windows 7 grave também mas isso aí se por acaso na sua prova cair coisas sobre isso pra você poder saber lá eles não especificam qual Windows eles vão utilizar suponha-se né? por estar numa versão mais atual Windows 10 suponha-se que ele vai pedir coisas do Windows 10 mas não sei o que que a banca pode pedir então nós temos que ver coisas aqui de versões anteriores e versões atuais também que nós temos do Windows ok? vamos lá mais uma coisa no Windows a opção suspender na opção qualquer professor suspender disponível no menu iniciar quando selecionada tem a função de desativar algumas funções do computador como áudio vídeo e em seguida desligar a máquina isso aí será que está certo ou será que isso está errado certo ou errado ele está falando que a função suspender ele tem a função de fazer o que? desativar algumas funções do computador como áudio vídeo e em seguida desligar a máquina hum o desligar a máquina aqui que está errado né? porque na verdade o suspender de fato ele faz isso tudo ele desativa o áudio o vídeo as placas de comunicação a placa de internet a comunicação com a internet ele faz esvarecer o vídeo isso tudo ele faz ele corta o áudio né? isso tudo para poder gerar o que? economia de energia só que o suspender ele não desliga a máquina quando você manda suspender o computador entra no estado de suspensão ele faz ele desativa todas essas funções da máquina aqui o áudio o vídeo né? o áudio o vídeo as placas de comunicação a tela fica preta mas o seu computador ele fica ligado ele fica só com a luzinha piscando assim você deve ter observado caso você utilizou já a função suspender a luzinha ela fica piscando para você esperando então se você quiser retornar você vai apertar então no botão de liga e desliga ele vai restabelecer então todas as funções de áudio de vídeo de tudo ali que ele desativou para você ali então é importante você entender isso e a função suspender também tudo que está aberto lá na sua máquina você tem várias coisas abertas tem o Word aberto tem o Excel aberto você está com a apresentação aberta tem o Browse o navegador que você está lá no seu e-mail por exemplo que está aberto você está acessando o seu e-mail você tem um site de notícias aberto tem várias coisas abertas então quando você clica em suspender nada daquilo que está aberto será fechado e você vai perder você vai continuar tendo então o acesso àquilo novamente quando você restabelecer então a função de novo ali na máquina tá? e aí a diferença de ó quem desliga a máquina não é o suspender a função hibernar aqui ó que é a hibernação que nós temos aqui essa função aqui de hibernar ela sim tem a função de desligar o computador só que ela tem algumas coisas diferentes do a suspender ela não vai suspender algumas funções da máquina o hibernar não faz isso o hibernar na verdade salva tudo que está aberto salva em uma área do seu HD e vai lá e desliga o seu computador aí né se você quiser utilizar de novo isso a gente acontece muito isso né todo o serviço lá tem um monte de coisa aberta só que eu não quero eu quero chegar em casa depois continuar quero fazer isso depois só que eu não quero fechar essas coisas que estão abertas então eu vou usar o que? o hibernar aí você pode pegar o computador levar ele pra casa ele vai estar desligado você vai chegar lá você vai ligar a máquina quando você ligar a máquina ele vai lá naquela área onde ele gravou aquilo que estava aberto vai trazer pra você de volta e vai apresentar pra você tudo aquilo novamente a função hibernar ela faz isso ela desliga a máquina salva o que está aberto no seu HD e depois quando você restabelece através do ligar de novo a máquina ele mostra pra você tudo aquilo novamente ali que foi salvo ok? e aí é importante você saber que tanto a função suspender quanto a função hibernar você tem o acesso então a tudo aquilo que estava aberto isso aqui é importante tá? agora tem uma outra função também que é importante você saber que é a função de bloquear tá? bloquear é uma outra função muito usada também de energia no sistema profissional Windows e o que que é a função bloquear? a função bloquear também ela simplesmente ela sai da tela que você está que é o desktop da sua máquina ali e vai e coloca uma tela de login ali na sua frente então quando você clica em bloquear ele tá simplesmente pegando o seu usuário e tá te dando uma segurança pra que se a pessoa qualquer pessoa por exemplo que passar pelo seu computador e tem que entrar você vai ter que informar a sua senha que tá ali então às vezes acontece muito de você ir tomar um cafezinho lanchar por exemplo aí você não quer suspender você vai voltar rapidinho atender um telefone alguma coisa mas você não quer deixar a máquina aberta pra qualquer pessoa que passar ali a visualizar o que você está fazendo e também não quer lá e desligar o monitor porque a pessoa pode ligar o monitor e ver o que tá aberto na sua máquina então geralmente as pessoas clicam na opção bloquear e a opção bloquear faz justamente isso que eu falei também você não pede nada que tá aberto ela simplesmente coloca a tela de login na sua frente pra quando você voltar colocou a senha de novo ela restabelece de novo tudo aquilo que tava aberto pra você diferentemente da opção logout logout na verdade é você ou log off na verdade logout é a opção de você mudar o login então quando eu dou um logout por exemplo na máquina eu estou mudando o login então significa que aquele login tudo que tava aberto ali eu vou perder então logout ele não salva aquilo que tava aberto pra você quando você dá um logout você tá trocando de usuário quando você vai fazer a troca de usuário é como se estivesse fazendo o seguinte eu tô reiniciando meu computador pra poder outra pessoa utilizar ele quando você manda reiniciar o reiniciar salva alguma coisa no seu computador não você mandou reiniciar ele vai começar a fechar tudo aqui que tá aberto não é isso vai fechando vai fechando 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 tudo e aí pega reinicia e quando ele reinicia novamente pra você não tem nada daquilo que tava aberto antes pra você lá é a mesma coisa do logout tá o logout faz a mesma coisa só que ele é um processo entre aspas de reiniciar que eu dei pra vocês aqui de forma pejorativa né mas ele faz esse processo simplesmente pra poder trocar o usuário então o logout ele não salva esses itens aí ok não salva os itens que estão abertos na sua tela vamos seguir então pra mais uma questão aqui comigo olha o sistema profissional Windows 10 oferece uma barra de tarefas localizada por padrão na parte lá inferior da tela olha que é essa barrinha aqui ele tá te querendo saber exatamente isso aqui agora ó esse ícone aqui agora o que isso aqui indica pra você quando você olha esse ícone da barra de tarefas organizar janelas abertas em uma única pilha em leque minimizar a barra restaurar todas as janelas abrir todos os sites da barra de favoritos com um clique letra D alternar do modo PC para tablet letra E criar e gerenciar áreas de trabalhos virtuais qual seria então a resposta correta letra A a letra B a letra C ou a letra D de dado ou a letra E qual seria a resposta correta resposta correta que nós temos aqui seria a letra é de Equador seria fazer o que criar e gerenciar áreas de trabalhos virtuais anota mais essa aí o Windows 10 ele te dá a possibilidade de você então criar mais de uma área de trabalho o que que é isso professor como assim criar áreas de trabalhos aqui virtuais o que que seria isso hoje nas versões 8 7 do Windows que você tem você consegue ter acesso a apenas uma área de trabalho é isso aquela área de trabalho onde você está com várias coisas abertas então se você você nessa área de trabalho que você está na versão 7 8 fica tudo aberto em um único local é como se fosse uma única área de trabalho onde tudo está aberto dentro do mesmo local no Windows 10 você pode criar por exemplo quer criar uma área de trabalho né para as coisas pessoais então tudo que é pessoal e-mail e pessoal coisa whatsapp que eu vou abrir tudo vai ser nessa área de trabalho né tudo que é pessoal banco vou mexer com banco vou abrir nessa área pessoal porque lá é minha área de trabalho virtual pessoal eu posso ter uma outra área de trabalho criar uma outra área de trabalho também que é a área de trabalho profissional que é tudo aquilo que eu estou utilizando e fazendo dentro da empresa então eu posso criar quantas áreas de trabalho eu quiser embaixo aqui ó este ícone aqui você vai dar o símbolo lá do Windows e Tab você consegue alternar então entre as áreas de trabalho eu posso estar na área de trabalho agora profissional e eu quero ir para pessoal Alt né aperta o símbolo do Windows e Tab você consegue então ir para outra área por exemplo pessoal então na pessoal quero ir para a profissional Alt e Tab também você pode ir para outra área e tudo que está aberto gente vai ficar aberto você não tem essa preocupação então quando você clicar olha é importante você saber o hibernar ou suspender tudo aquilo que está aberto nestas áreas de trabalho elas continuam as coisas continuam abertas ali para vocês e aí o que o Windows fez isso para poder você organizar melhor o seu trabalho ó gente é uma bagunça às vezes quando você chega na máquina e está aquele monte de área de trabalho desculpa aquele monte de janela aberta e você não sabe na verdade o que é o que se é coisa pessoal sua mistura com coisa profissional mistura com com churrasco você faz mistura com coisa do condomínio que você é síndico aquela confusão danada de coisa de tela aberta e você não sabe até mesmo o que que posso fechar o que posso deixar aberto ah não para aí de fazer isso aqui agora começar a fazer outra coisa separa as coisas em cada área de trabalho isso vai te facilitar muito a vida aí no gerenciamento daquilo que você vai fazer em termos de de conteúdos ou aquilo que você quer acessar seja através browser ou programas que você estiver utilizando vai facilitar muito a sua vida se você dividir então a sua área de trabalho em vários tipos de papéis né pessoal profissional igual eu expliquei para vocês aqui anota isso aí anota tá vamos lá para mais uma questão ah essa aqui está fácil essa aqui eu já dei a dica lá na primeira primeira ou segunda só sei que foi em alguma questão anterior que nós já vimos já olha a ferramenta de limpeza de disco do Windows 10 exclui tanto arquivos temporários quanto arquivos desse sistema do computador isso aí tá certo ou isso aí está errado já expliquei para vocês lá atrás essa parte de limpeza limpeza de disco que nós temos dentro do Windows aqui tá falando que quando você passa limpeza de disco vai ter uma exclusão de arquivos temporários quanto arquivos do sistema do computador também certo ou errado isso aqui está certo isso aqui está certo por quê? porque vai excluir assim tantos arquivos temporários quanto arquivos de sistema gente isso aqui tem muita gente que essa questão ou errou isso aqui na prova quando isso aqui foi dado lá na prova porque acha que arquivos de sistema não são excluídos isso aqui são lixos também que o próprio sistema personal gente vai deixando arquivos de inicialização arquivos de programas lá que são instalados que são removidos por exemplo e ficam resquícios por exemplo de alguns arquivos lá então arquivos de sistema são isso então com certeza quando você faz a limpeza de disco ele limpa também os arquivos de sistemas logicamente que não vão afetar o funcionamento do seu sistema profissional tem gente que ah mas vai excluir o arquivo de sistema o meu sistema profissional vai parar de funcionar não nada disso não tem nada a ver isso os arquivos de sistema aqui são arquivos que podem ser excluídos ok? show de bola? vamos lá para mais uma questão então comigo para criar uma nova pasta do sistema profissional Windows versão portuguesa é utilizado o comando então para poder criar uma pasta lá isso aqui é importante você saber qual que é o comando que tem que dar para poder criar uma pasta seja no Windows Explorer ou no explorador de arquivos vamos lá CTRL mais SHIFT mais P CTRL mais P CTRL mais SHIFT mais N CTRL mais ALT mais N qual que seria a resposta correta? letra A seria a letra B a letra C ou a letra D de dado qual que seria então a resposta correta que nós temos resposta correta é a letra C de casa CTRL mais SHIFT mais N não esqueça disso CTRL mais SHIFT mais N CTRL P para você poder imprimir né gente? não tem nada a ver com CTRL P CTRL SHIFT mais N só para você poder lembrar um detalhe importante a banca na verdade às vezes quer vem querendo confundir a cabeça da gente né? então CTRL SHIFT mais N lá dentro do Windows Explorer ou do explorador de arquivos você vai conseguir né? criar então uma nova pasta mas se você der CTRL SHIFT mais N lá no Google Chrome você está com o navegador aberto você clicou no navegador seu navegador está aberto o Google Chrome ou o Internet Explorer ou o Microsoft Edge qualquer um desses navegadores se tiver ele aberto lá e você der CTRL SHIFT mais N eles vão abrir então uma janela aonde você vai conseguir fazer uma navegação que nós chamamos aqui sem rastros digitais e o que seria isso pessoal? fazer uma navegação sem rastros digitais é a pessoa não conseguir perceber e visualizar os sites que você acessou ela não consegue ver o endereço que você abriu aonde que você foi isso tudo não fica registrado na máquina quando você então faz o acesso por exemplo aonde você não deixa esses rastros digitais então esse recurso lá no Google Chrome chama-se janela anônima e lá no Internet Explorer no Microsoft Edge chama janela imprivate então você der um CTRL SHIFT N lá no navegador você está fazendo isso então não confunda esse atalho aqui CTRL SHIFT N que é pra você poder criar uma nova pasta no Windows e CTRL SHIFT N pra poder abrir janela anônima ou janela imprivate lá nos browsers Chrome e no Internet Explorer no Microsoft Edge anota isso aí pra você também não se perder então em relação a essas duas situações ok? eu emendei com aqui porque o nosso conteúdo não é questão de internet mas só pra você poder ver que existe relação também com coisas lá da internet também esse atalho que nós estamos trazendo aqui pra você ok? mais uma questão na tela aí vamos lá ó em um computador com o mouse e o sistema personal Windows 10 ambos em suas configurações padrão ao se arrastar com o mouse mantendo-se o botão esquerdo pressionado um arquivo X que se encontra na pasta A para a pasta B se A e B estiverem então vamos lá presta atenção que um detalhe importante deixa eu colocar pra você aqui ó pra você poder entender então eu tenho C dois pontos ok? C dois pontos dentro de C dois pontos eu tenho uma pasta A e aqui eu tenho um arquivo arquivo aqui dentro e aí vamos supor que eu seja por exemplo dentro de C dois pontos aqui agora apenas e eu tenho aqui uma pasta pasta B então eu tenho C dois pontos uma pasta A o arquivo está dentro dessa pasta A e eu tenho outro lugar lá que é C dois pontos uma pasta B eu estou simulando a situação seguinte olha ao arrastar com o mouse o arquivo X que é esse arquivo X que está aqui ó arquivo X que se encontra na pasta A para a pasta B ó peguei esse arquivo e arrastei ele até aqui a pasta B ok? fiz isso agora vai te dar algumas opções o que que acontece então se eu fizer isso eu tenho C dois pontos pasta A e eu estou por exemplo aqui arrastando para a pasta B então vamos lá em unidades de disco diferentes X será copiado em B e automaticamente aberto isso aqui é verdade não isso aqui é mentira deixa eu explicar para você o conceito primeiro aqui depois nós vamos ler as alternativas que vai ficar mais fácil eu acho para você poder entender aqui então vamos lá quando você usa você tem uma opção no Windows que você pode clicar em cima de um arquivo ou pasta com o botão esquerdo do mouse e arrastar para onde você quiser e aí quando você faz isso tem duas situações que podem acontecer você vai poder copiar vai ter situações que você vai copiar aquele arquivo ou pasta para aquele destino que você estiver dando ou você vai mover então aquele arquivo ou pasta para um destino que você estiver dando isso vai depender se você estiver fazendo isso em unidades diferentes ou na mesma unidade o caso inicial que eu vou te mostrar aqui agora vai ser na mesma unidade se eu estou em mesma unidade o que são unidades professor? mais uma vez unidade é C dois pontos D dois pontos E dois pontos F dois pontos isso são unidades então se eu estou dentro da mesma unidade C dois pontos aqui de um lado está vendo? C dois pontos do outro lado eu também tenho C dois pontos então estou dentro de uma mesma unidade o que eu estou fazendo ali é fazendo coisas em pastas diferentes então dentro da pasta A eu tenho um arquivo X se eu clicar então aqui em cima desse arquivo e arrastar até a pasta B que está na mesma unidade C dois pontos e soltar o que vai acontecer? esse arquivo aqui que estava na pasta A ele não mais vai existir aqui e vai ser movido para cá para a pasta B que está lá porque quando eu clico em um arquivo pasta que está em uma mesma unidade de um lugar para outro eu estou movendo mesma unidade arquivo pasta são movidos de um lugar para outro quando eu estou em unidades diferentes vou fazer agora uma outra situação aqui é unidade C dois pontos e eu estou arrastando então este arquivo para peguei esse mesmo arquivo arrastei para dentro de dois pontos pasta B só que agora eu estou em unidades diferentes D dois pontos e C dois pontos quando eu estou em unidades diferentes o que eu faço? aquele arquivo pasta ele é copiado então esse arquivo que estava aqui ele vai passar a existir também naquele destino e a origem também continua com o mesmo arquivo ali normalmente então mesma unidade você move move o arquivo ou a pasta unidades diferentes ser feito uma cópia bom ensina então deste conceito vamos ver as alternativas aqui então que nós temos olha em unidade disco diferente que é o que eu simulei aqui agora X será copiado em B X será copiado em B ok até aqui e automaticamente aberto não e automaticamente aberto não tem nada a ver o arquivo só vai ser copiado mas não vai ser aberto então por isso que essa alternativa está errada letra B em unidade disco diferentes que é essa aqui X será retirado de A olha unidades diferentes X será retirado de A e copiado em B será que está certo? vai ser retirado de A e copiado para B então isso aqui está correto essa aqui que é a nossa alternativa para essa questão vamos ver as próximas porque que está errado olha na mesma unidade disco quando for C e C dois pontos aqui X será retirado de A e copiado em B não X será retirado de A e removido para B removido ou movido para B não será copiado copiado em unidades diferentes letra D na mesma unidade disco no caso C e C dois pontos será copiado em B e a versão que se encontra em A será colocada na lixeira não tem nada a ver uma coisa com outra é duas situações ou é copiado ou é removido não tem outra situação que acontece por isso que está errado né na mesma unidade disco olha X será copiado em B isso aqui acontece e automaticamente aberto não não faz abertura de arquivos nenhum isso aqui não acontece abertura de arquivos portanto a única alternativa que nós temos aqui de forma correta seria a letra B de bola só lembrar gente quando você usa botão esquerdo mouse para poder clicar e arrastar pasta ou arquivos que você está querendo fazer dentro de uma mesma unidade vai mover aquele arquivo que ela passa para o destino quando você tem unidades diferentes e faz esse mesmo processo você está copiando aquele arquivo que ela passa que está no lugar copiando para o outro local qualquer que você tiver desde que esteja em unidades diferentes aí beleza? show de bola? vamos ver então mais uma questão aí na tela para vocês olha assinado é a opção que descreve corretamente o recurso Cortana presente no sistema profissional Windows 10 Cortana é um recurso que temos também exclusivamente do Windows 10 e o que ela é? assistente digital desenvolvida para interagir com o usuário auxiliando a realização de tarefas letra B ferramenta que tem como finalidade permitir que o usuário possa alterar as configurações do computador letra C área do sistema profissional destinada a armazenar dados de transferência entre documentos e letra B que agora localizada na parte inferior da área de trabalho serve para exibir informações de todos os programas em uso qual seria a alternativa correta que nós temos seria a letra A justamente a Cortana é um assistente digital lembre-se disso desenvolvido para interagir com o usuário auxiliando na realização de tarefas que tipo de tarefas é essa aqui professor você pode mandar ela marcar por exemplo uma coisa na sua agenda para você poder fazer você pode mandar ela abrir alguma coisa para você isso aqui é uma interação que acontece que antes você não tinha é como se você estivesse conversando com ela e à medida que você conversa ela faz e realiza tarefas para você ela te lembra por exemplo de algumas coisas que você tem compromisso que você tem conversa com você então isso aqui são coisas que tem a Cortana aqui para a gente que é nosso assistente digital beleza bom pessoal vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado então das dicas passei várias dicas para vocês relacionadas ao Windows espero que vocês tenham gostado anotado e agora coloque em prática depois testem isso veja com calma para você poder reforçar o conteúdo beleza um grande abraço para vocês e até a próxima tudo nosso e nada deles até mais fui